Ao investir em imóveis, a média é burra. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero tratar esse tema. Ao investir em imóveis, a média é burra. E eu trago esse tema porque muitas pessoas não acham que vale a pena investir em imóveis porque elas ouvem ou elas acreditam que a rentabilidade do negócio é muito baixa. Como assim? Deixa eu explicar. Imagina que você compre uma casa ou um apartamento de R$100 mil e que você compre isso de forma convencional e coloque para alocação. A média desse mercado, ou o que as pessoas ouvem como sendo a média, e eu concordo que é verdade, a média desse mercado diz que o normal é você conseguir alugar esse imóvel por R$500, R$400 por mês aproximadamente. E aí você vai fazer uma conta básica e vê que isso significa 0,4, 0,5% ao mês do valor investido. Se você for comparar isso, rende menos do que a poupança. E aí a grande questão é que vale mais a pena deixar o seu dinheiro na poupança do que deixar o seu dinheiro em um imóvel rendendo 0,4% ou 0,5% ao mês. Mas aí vem essa ideia de que ao investir em imóveis a média é burra. Por que eu digo isso? Porque o verdadeiro investidor vai encontrar uma forma não convencional de se comprar um imóvel, ou seja, ele vai precisar encontrar uma boa oportunidade de investimento. Então, vou fazer aqui uma simulação ou uma explicação de como que isso funciona. Imagina que esse imóvel de R$100 mil, você consiga comprar ele através de uma boa oportunidade, e que você compre ele pelo valor de R$70 mil. E que você faça uma leve reforma nesse imóvel com mais R$5 mil, vamos supor, e que no final você gaste R$75 mil. E aí, ao invés de você alugar por R$500, R$400, você aluga por R$750. Nessa simulação que eu acabei de fazer de forma bem rápida, você enxerga que agora a rentabilidade é de 1% ao mês nesse investimento. O que eu estou querendo mostrar aqui é que, se você for fazer algum investimento em imóveis, esperando ter uma rentabilidade média do mercado, você vai se dar mal, você não vai estar fazendo um bom investimento. Que vai ser mais valoroso você deixar o seu dinheiro na poupança, do que realmente comprar um imóvel da maneira convencional, da maneira que normalmente as pessoas fazem. Agora, se você estiver disposto a ir atrás para encontrar uma oportunidade realmente boa, com um desconto interessante, 30%, 40%, 50% de desconto, eu tenho certeza que a rentabilidade do negócio que você for fazer vai aumentar. E aí, você enxerga que, se você for fazer as coisas da forma convencional, ou, se você for buscar a média, você não vai fazer um bom negócio, você tem que sair da média para realmente fazer um bom negócio dentro do mercado imobiliário. Esse aqui é o meu recado de hoje, esse vídeo aqui é para ser rápido mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!